E a construção do condomínio residencial Maruim pode começar ainda este mês da redação. Quem traz as informações pra gente é Renata Bezerra. Bom dia, Renata. Olá, Mariana. Bom dia, muito bom dia a todos que nos assistem. A construtora Certa Engenharia é responsável pelo serviço e informou que no dia 21 deste mês deve começar a instalação do canteiro de obras. O terreno onde será erguido o condomínio está localizado na Ribeira, perto do estádio João Câmara e perto também da própria comunidade do Maruim. A área possui 8.741 metros quadrados e os recursos a serem usados são do Ministério das Cidades. Com o início dos serviços orçados em aproximadamente 12 milhões e 200 mil reais, a previsão de conclusão é de um ano e meio. Serão construídos 25 blocos com 4 andares através do programa Minha Casa Minha Vida. 65 famílias que hoje moram na comunidade perto do canto do mangue devem ser transferidas para o local. A ANA se fala na relocação dos moradores. O contrato para transferência das famílias à comunidade foi assinado em 2008. Renata Bezerra, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Renata. Jânia, você falou há pouco que não gosta de ver histórias repetidas e aí essa história é mais que repetida para a gente. É, e a gente estava falando de cinema. Você tem videocassete? Não, eu não tenho mais, mas você tem? Não, também não. Essa história de remoção da favela do Maruim é do tempo do videocassete. Já há mais de 30 anos que se anuncia a remoção da favela do Maruim e essa remoção vem sendo adiada. Mas em termos de constatação, o que a gente percebe, não apenas sobre a remoção da favela do Maruim, como o atendimento a essas famílias da Rua do Jacó, lá de Mãe Luísa, da Rua Guanabara, que não podem retornar suas casas que foram destruídas para ocupar novos espaços, ali, próximo à Rua do Jacó, à Mãe Luísa e também ao Canto do Mangue, onde está a favela do Maruim, há muito espaço para se ocupar na construção dessas novas casas, ali nas rocas, próximo à Brasília Teimosa, onde estavam aqueles tanques da Petrobras. Natal não tem mais zona rural, já encostou em Panamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Estremóis, mas Natal ainda tem no seu território algumas áreas para atender a essas famílias que ficaram desabrigadas ou que moram em locais como a favela do Maruim, como as margens do rio Potengi, no Mangue, dá para se fazer um projeto aí, há recursos na Caixa Econômica, o Minha Casa Minha Vida está aí, que é um dos melhores projetos do atual governo. Tudo isso pode ser aproveitado pelo prefeito Carlos Eduardo para, diante dessas circunstâncias, necessidade de remover a favela do Maruim para ampliação do porto e de atender as famílias desabrigadas por conta dessas casas que caíram em função dessas últimas chuvas, ele tornar um projeto mais amplo de recuperar algumas áreas, de melhorar algumas áreas e fazer aquilo que foi feito lá no Rio de Janeiro, no Vidigal. A favela do Vidigal se transformou num bairro, bairro Vidigal. Aqui, Mãe Luíza, favela de Mãe Luíza, já é um bairro. Outras áreas também podem passar por esse processo de investimentos nos seus equipamentos públicos para, de favela, de áreas aí, se há estrutura necessária, se transformar em bairros dignos. E a favela do Maruim, para ser transferida, ela precisa que aquelas famílias que estão numa situação extremamente adversa sejam transferidas para moradias dignas.